Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Márcia, sou professora de língua inglesa do projeto pré-enem. Tenho cabelos curtos, olhos castanhos, uso óculos, estou vestindo a camiseta do projeto, calças jeans e casaco preto. Bom, hoje nós estamos em uma das nossas últimas aulas desse ano no projeto e para fazermos um fechamento eu trouxe então a análise das questões, das cinco questões da última prova do Enem, da prova de 2021. Nós hoje teremos também um convidado para conversar um pouquinho conosco o curador de língua inglesa, Paulo Santos. Ele vem para nos ajudar um pouquinho a melhorar as nossas explicações acerca dos temas que nós vamos trabalhar. O título da nossa aula então é discutindo o Enem. Partiu passar? Vamos nessa? Vamos começar a esmiuçar cada uma das questões então da prova de 2021. Para começar então essa explicação, essa análise, nós vamos voltar lá na questão número 1. Essa questão aqui nós trabalhamos na aula 8. Se vocês derem uma olhadinha lá na aula 8, vocês vão ver que nós trabalhamos essa questão número 1 aqui, que foi a aula que nós falamos de voz ativa e voz passiva. Tá? Então, lembra sempre que quando nós vamos trabalhar uma interpretação de texto, nós precisamos primeiro passar os olhos pela questão para ver se tem alguma coisa ali que nos chama atenção e não ir para a tradução direto, não esqueçam disso, a gente não vai direto para a tradução. O que a gente faz? A gente dá uma olhadinha na pergunta que a gente tem ali. Então, olha lá, vamos para a pergunta. O texto que aborda questões referentes ao tema do culto à celebridade, então a gente já sabe, mesmo não tendo um título, nós já sabemos sobre o que é o texto, qual é a intenção do texto, é de falar sobre o culto à celebridade e aí ele pede assim, qual é o objetivo desse texto? Bom, eu já trago a informação para vocês, já trago a resposta. Qual é o objetivo do texto? É ressaltar a necessidade de reflexão dos fãs. Nós, como eu disse antes, nós já falamos sobre essa questão lá na aula 8, mas lá na aula 8 nós tivemos o foco nas frases da voz passiva e da voz ativa, lembram? Agora eu vou pegar e vou mostrar para vocês dentro de todo esse texto quais são as partes que me respondem essa questão. E é esse o nosso objetivo hoje, o nosso objetivo é mostrar dentro de cada um dos textos que partes que nos levam à resposta correta. Então, a nossa resposta é ressaltar a necessidade de reflexão dos fãs. Vamos ver por quê? Olha lá, eu sublinhei quatro partes aqui do texto para vocês. A primeira diz assim, We are now a nation obsessed with the cult of celebrity. O que está dizendo aqui? Está dizendo que, opa, desculpa. Está dizendo que nós somos agora uma nação obcecada pelo culto à celebridade. Vocês viram o que eu fiz aqui? Eu fiz uma lista para vocês dos mesmos itens que eu sublinhei aqui. Todos com a tradução para que vocês possam entender de onde vem cada um desses itens, o porquê desses itens responder àquela questão. Então, olha só. Fala da obsessão do culto às celebridades. Fala da imagem ser construída por consultores de imagem. Isso aqui a gente conversou já na aula oito. A sociedade está logo atrás deles. Então, fala mais um pouquinho sobre isso. E diz que o culto à celebridade não é nada mais do que um marketing, um esquema de marketing sofisticado. Então, olha só. Ele está falando da obsessão do culto à celebridade. Ele está falando na construção da imagem por pessoas que constroem essa imagem. Ele está falando sobre o esquema de marketing por trás disso. Então, o que ele está fazendo? Qual a ideia do autor quando ele traz esse texto? A ideia dele é nos mostrar a necessidade de nós refletirmos sobre o tema. Não de destacar os méritos das celebridades. Ele não está falando nisso. Ele não está criticando o consumismo das celebridades. Ele não está culpando as celebridades pela obsessão dos fãs. E nem está valorizando o marketing pessoal das celebridades. O que ele está fazendo? A cada parte que ele nos traz essa necessidade de mostrar às pessoas o porquê das celebridades serem tão cultuadas, ele está alertando. Alertando as pessoas, alertando os fãs a respeito disso. Certo? Então, aqui para vocês a tradução de cada um daqueles trechinhos. Está bom? Então, agora, lembra que eu disse que nós íamos ter a participação do professor Paulo? É, o professor Paulo esteve com vocês na aula 1, na aula 2, na aula 3, na aula 4. Certo? Então, agora ele volta. Ele volta para nos contemplar com a sua sabedoria aqui na questão número 2. Oi, professor. Tudo bem? Olá, professora. Muito bem-vindo. Deixo com você a aula. Primeiramente, é um prazer ter trabalhado contigo. E eu agradeço profundamente a todos os participantes e todas as pessoas que trabalham aqui pela televisão e que compõem o nosso desempenho e as questões relacionadas ao pré-ENEM. E é uma honra trabalhar contigo. Eu agradeço imensamente. Digo mesmo. Fique à vontade. Muito obrigado. Olá, pessoal. Então, meu nome é Paulo. Já estive, conforme a professora Márcia disse, já estive presente nas primeiras aulas. E apenas fazer um comentário, então, da questão número 2, que a professora Márcia selecionou, do ENEM de 2021, e ressaltar a importância, conforme a professora Márcia já havia comentado, a importância de nós nos atermos diretamente à questão específica que está na prova do ENEM. Isto é muito importante. Por quê? Com o objetivo de nós focarmos na questão especificamente, vocês vão ter que relembrar o que estava na aula 1, na aula 2, na aula 3, na aula 4, e assim por diante, pessoal. Todas as aulas são fundamentais para a questão do aprendizado e da questão do desempenho nessa prova do ENEM. E aí, então, eu tenho que focar especificamente lá naquela técnica, conforme eu havia colocado em uma das aulas minhas, que é a questão do skimming e do scanning. Lembram disso? Esse skimming e scanning é exatamente essa questão, como a professora Márcia havia falado, em que eu perpasso os meus olhos sobre o texto, e aí, no texto, eu vou diretamente para a questão, até porque vocês têm um tempo limitado para desempenhar essa prova. Então, assim, vamos especificamente à questão. Diz assim, ao descrever o processo de formação da Inglaterra, o autor do poema recorre a características de outro gênero textual. Bom, eu tenho um texto, aparentemente ele é um texto tradicional, um texto comum, mas que tipo de texto eu tenho ali? Então, observando assim, que pergunta aqui a característica do outro gênero textual. E aí eu tenho que observar o seguinte, que eu tenho verbos em inglês, e esses verbos, eles se destacam aqui como take, remove, são verbos imperativos, e sprinkle, polvilhar, sprinkle, then add, então adicione, take, retornando, ajudando as gurias de Libra, significa pegar, tomar, binding, trazendo junto, misturando, ok, pessoal? Então, a partir disso, eu tenho, então, uma ideia de que eu tenho uma receita, certo? Esse texto aqui nos traz uma receita, e aí, por que que é receita e por que que eu tenho essa afirmação? Porque são, falam todos os ingredientes, all the ingredients, todos os ingredientes, então, vão ser misturados. Que ingredientes são esses? Aí, a pergunta é, retomando, descrever esse processo de formação, como se formou a língua inglesa, ok, e o gênero textual, para evidenciar isso aí, que tipo de gênero? É uma receita, certo? Então, qual é o item principal que vai nos responder à questão? A riqueza da mistura cultural. Por que que eu sei que é a riqueza da mistura cultural? Porque eu tenho vários povos que são citados ao longo do texto, ok? Certo? E aí, nós temos, então, a tradução, mais detalhadamente, que vocês podem olhar depois, revendo calmamente, que diz assim, ó, nós somos agora uma nação obcecada pelo culto à celebridade. Trocou, professor. Ok? Eu troquei aqui a questão. Ah, para frente. Então, nós temos aqui, observando aqui os pontos dos povos que foram salientados, ok? Romanos, conquistadores, ok? Normandos, e assim vai. Vários tipos de povos que formaram a língua inglesa. Então, todos esses povos que comandam a língua inglesa, eles fizeram todas essas misturas de ingredientes, fazendo um comparativo com a questão do tipo do gênero textual. Ok, pessoal? Então, nós retomamos aqui, ó, na questão específica, então, que um legado de origem, observando a letra B, a letra C e as outras, o legado de origem geográfica não apresenta nenhum aumento no texto. O impacto da natureza histórica também não é apresentado em nenhum momento. Existe, sim, o impacto da questão da mistura de povos. Então, se é uma mistura, é uma receita. O problema da estratificação social, não. Nenhum momento é comentado isto no texto. E aí vai da perícia do aluno de ter estudado e fazer a sua tradução, não focada no texto, mas na questão da própria interpretação das questões que são propostas ali como alternativa. Então, a mais específica é a riqueza da mistura cultural. Seria isso, pessoal, a minha participação. Eu agradeço bastante a professora Márcia por ter me convidado. Atualmente, eu estou trabalhando como curador. O curador é aquele que ajuda a fazer as aulas, uma supervisão junto. E é um prazer sempre. E eu espero realmente que vocês obtenham sucesso e consigam os êxitos a partir dos estudos que vocês fizeram ao longo desse 2022. Ok? Partiu passar. E eu vou chamar, então, novamente a professora Márcia, onde vocês vão ficar em boas mãos. Muito obrigada, Paulo. Obrigadão pela tua participação. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito bem. Vamos retomar, então. Vamos continuar a partir da questão 3. Então, na questão 3, nós vamos já para uma crítica a um livro de memórias da Michelle Obama. O que nós temos aqui? Nós temos, novamente, vamos para a ideia geral do texto, vamos olhar para o título, vamos olhar para as palavras que estão ali dentro, e vamos tentar entender o porquê desta resposta ali. A pergunta é, a crítica do livro de memórias de Michelle Obama, ex-primeira-dama dos Estados Unidos, aborda a história das relações humanas na cidade natal da autora. Já está me explicando o que é o texto, sobre o que o texto aborda. Nesse contexto, o uso do vocábulo unthinkable, e já vou traduzir para vocês, ressalta que, bom, ele está me perguntando sobre esta palavrinha aqui do final, unthinkable. Então, quer dizer, eu tenho que imaginar o significado dessa palavra. Gente, se nós formos pela tradução literal da palavra, nós vamos dizer que a palavra unthinkable é impensável. E aí, o que vai acontecer? Nós vamos lá direto, a mudança de nome era impensável. Perdemos a questão. Ficou errada. Por quê? Por um simples motivo. Na hora de nós traduzirmos a palavra unthinkable, nós não pensamos em quais são as possíveis traduções dela. Nós pensamos na primeira que nos vem à cabeça. E aí, naquele nervosismo da prova, nós colocamos lá, unthinkable, impensável, pronto, é essa aqui. E não paramos para analisar o que o unthinkable representa dentro desta frase aqui. Então, olha só o que ele representa. Aqui, que é a última frase do texto, é onde a palavra unthinkable está. É a palavra que eles querem que a gente analise dentro do texto. Olha o que ela diz. Lá, lembram desse tempo verbal aqui que nós trabalhamos? Lá na aula 9, lá na aula 10, nós falamos sobre essa questão aqui. Volta lá e olha. Qual é o tempo verbal? Analisa direitinho. Porque ele nos mostra, olha só. A ideia em si de uma mulher negra como a primeira dama do país, bem, isso seria impensável, inimaginável ou inaceitável. São as três opções que nós temos de tradução para a palavra unthinkable. Não só impensável, porque think é pensar, né? Então, a gente já vai direto. Unthinkable, impensável. Então, ela pode ser inimaginável, ela pode ser inaceitável. E o que nós temos de sinônimos para essas palavras dentro da questão? Vamos ver. A ascensão social era improvável. Bom, olha o que eu estou falando. Olha o que a frase está me dizendo. A ideia em si de uma mulher negra como a primeira dama do país seria impensável, inimaginável e inaceitável. O que é uma mulher negra como a primeira dama? Não é uma ascensão social? Vamos analisar a questão. Não seria uma ascensão social? Bom, se é uma ascensão social, só pode ser a letra A. Porque não tem nada a ver com a mudança de nome dela. Em nenhum momento se falou em mudança de nome. Se fala em nome aqui. Mas olha o que diz. O Miss ou Mrs. Eles eram usados como primeiro nome ou simplesmente Girl ou Auntie. Então, quer dizer, não tem nada a ver com a mudança de nome dela. Outra. A origem do indivíduo era relevante? Fala sobre a origem dela, mas não é isso. O texto não está me trazendo isso. Porque está me falando das relações humanas na cidade natal dela. E está falando de quem mais? De uma ex-primeira dama. Então, olha. Está vendo onde é que o texto está me levando? Ele não está me levando a essas questões aqui. O trabalho feminino era inimaginável? Não. O trabalho feminino não tem nada a ver aqui. Ele não fala do trabalho feminino. Ele fala da Michelle Obama. E se ele fala da Michelle Obama como primeira dama e negra, o que ele está querendo mostrar? Que essa ascensão social dela, que ela teve, jamais seria pensada por alguém. Então, essa aqui é a nossa resposta. A ascensão social era improvável. Vamos adiante. Questão 4. Questão 4, nós trabalhamos na aula 11. Lembram dela? Quando nós trabalhamos com os phrasal verbs? Os verbos frasais, né? Lembram que exatamente a mesma questão. At odds with. Lembram desse phrasal? De três palavras? De três palavras? A presença de at odds with na fala da personagem do cartoon. O que ela revela? Nós já falamos sobre isso. A dificuldade é de conciliar diferentes anseios. Por que a dificuldade de conciliar diferentes anseios? Porque olha o que ela diz ali. Opa, desculpa. Ela diz assim, ó. O meu desejo de me manter bem informada é muito diferente do meu desejo de me manter sã. Então, olha, ela está mostrando, ela mostra para mim dentro da questão a dificuldade que a pessoa tem de conciliar esses anseios. Quais são os anseios dela? Os anseios dela são de se manter bem informada e de se manter sã. Então, ali o phrasal verb está fazendo a ligação. Ele está mostrando que esse objetivo dela vai contra esse aqui. Ele é muito diferente do outro. E, por último, a nossa última questão, então, é essa aqui. Nós não chegamos a trabalhar em nenhuma de nossas aulas durante esse nosso projeto deste ano, de 2022. é uma conversa entre Celine e Jazz, em que elas falam dos museums, ou dos museus. Então, olha o que pergunta ali. Considerando-se o olhar dos personagens, esse trecho do roteiro de um filme permite reconhecer que a avaliação sobre um lugar depende do ou da. Depende do quê? Da beleza do próprio local? Da perspectiva do visitante? Do contexto histórico do local? Do tempo de permanência no local? Ou da finalidade da viagem do visitante? Então, eu tenho um texto que me traz explicações sobre a ideia, a avaliação das pessoas em relação a um determinado lugar. E o que eu vou tirar desse texto? Eu vou tentar buscar o porquê disso. O que ele traz para mim? O que ele me mostra ali dentro em relação às pessoas quando elas tentam falar, tentam avaliar o lugar? Então, olha lá. Nesse aqui, eu selecionei quatro partes do texto. A primeira diz assim, Então, os americanos sempre pensam que a Europa é perfeita, mas tanta beleza e história pode ser realmente opressiva. Olha, isso é uma opinião. É opinião de quem? Da Celine. Olha o que mais tem na opinião da Celine. That's why I like Los Angeles. É por isso que eu gosto de Los Angeles. Então, por que ela dá essa... Por que ela diz que ela gosta de Los Angeles? Por que para ela Los Angeles é bom? Por que as pessoas acham que a história, elas enxergam que a Europa é perfeita, mas não sabem que a beleza e a história da Europa também pode ser opressiva. Então, ela vê o ponto de vista dela em cima disso. E qual o ponto de vista, então? Então, a Jessie pergunta, Ugly? Feia? E o que ela rebate? Ela diz assim, I think people go to places like Venice on their honeymoon to make sure they are not going to fight for the first two weeks of their marriage. Então, olha lá. Eu acho que as pessoas vão a lugares como Veneza, na lua de mel, para se certificar de que não vão brigar nas primeiras duas semanas de casamento. E por último, ela fala de A real good honeymoon spot would be like somewhere in New Jersey. Então, ela diz que um lugar verdadeiramente bom para uma lua de mel seria um lugar como Nova Jersey. Vocês viram aqui, o que ela traz? Ela traz opiniões pessoais. Ela faz um apanhado de opiniões a respeito do que ela pensa em relação à Europa, em relação ao país onde ela vive. Porém, ela mostra que as pessoas que vão para lá, elas têm um ponto de vista diferente. Olha lá. Ela fala que as pessoas vão para fazer a lua de mel para não brigar na primeira semana. Então, o que está trazendo ali? O que ela está tentando nos mostrar? Que depende muito de quê? Depende muito da perspectiva do visitante. E não da perspectiva dela como aquela pessoa que vive na Europa. Bom, pessoal. A nossa aula, então, de hoje, ela foi mais uma análise dessas cinco questões que foram trabalhadas no Enem de 2021. Este ano de 2022, então, nós fizemos uma retomada de vários pontos importantes que são elencados como assuntos que permeiam as provas de língua inglesa. Não só de língua inglesa, como de língua portuguesa também, porque nós trabalhamos com os verbos frasais, nós trabalhamos com os estrangeirismos e nós trabalhamos também com coesão e coerência. Então, isso tudo ajuda vocês num estudo mais aprofundado da língua. Eu estou à disposição de vocês. Vocês têm sempre nos primeiros slides tanto o meu contato quanto o do curador Paulo Santos. Então, vamos estudar e partiu passar.